MUNICÍPIO EMPREENDEDOR MUNICÍPIO EMPREENDEDOR Estou percorrendo o meu Rio Grande do Sul, palestrando sobre um dos projetos de leis mais eficientes que existe para nós voltarmos a ter emprego no estado do Rio Grande do Sul. Eu tenho dialogado muito com o governo e agora protocolo também um pedido de 5 milhões de reais para este programa no orçamento do estado. Você que está me acompanhando em todos os lugares do Rio Grande do Sul e do Brasil, e você ainda não conhece o programa MUNICÍPIO EMPREENDEDOR, liga aqui para o meu gabinete, para a minha assessoria, me chama aqui na minha rede social para nós te ajudar. Existe, nesse momento, uma compreensão do mundo atual de que os empregos não podem estar atrelados nas prefeituras apenas. A prefeitura não nasceu para gerar emprego, ela nasceu para auxiliar na geração de emprego. Por isso eu criei esse projeto de lei, para que os municípios possam aportar recursos através do CONDER e do FUNDER para você que está pensando em começar um novo negócio. Todos os grandes negócios de hoje um dia começaram pequenos. Eu nasci pequeno, todos nós nascemos pequenos. É um grande projeto. Conheça mais e vamos trabalhar para que ele chegue na sua cidade também. Busque informações aqui no nosso mandato parlamentar. Um grande abraço, aqui de Porto Alegre, do quarto andar, aonde eu trabalho todos os dias junto com a minha equipe.